Você tem medo de alguma coisa? Tem medo? Eu tenho. Vou confessar um medo aqui que eu tenho. Eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo absurdo de agulha. Vou contar uma história aqui pra você. Uma vez, eu fui fazer uma obturação simples. E aí, tem um motorzinho e tem agulha pra você tomar anestesia, né? Quando eu tomei anestesia, o meu medo foi tão grande e continua, né? Hoje eu já aprendi a lidar muito com esse medo. Foi tão grande que eu desmaiei na cadeira de dentista. Consegue imaginar alguém que desmaia na cadeira de dentista por causa de agulha? Eu. O que isso mostra? O medo, ele pode te paralisar. Ele pode te impedir de fazer coisas boas. Naquele momento, pessoal, só pra você ter uma ideia, a dentista ficou tão, assim, surpresa. Ela nunca tinha visto ninguém desmaiar numa mesa de dentista. Numa mesa não, numa cadeira de dentista. E ela ficou muito aflita. Ela começou a chamar outras pessoas, do tipo, meu Deus, ele passou mal, não sei o quê. Ou seja, eu não consegui fazer a obturação ali naquele dia. Então, o medo me travou naquele momento. Então, o medo, ele pode impedir a gente de ter coisas boas. E naquele caso, eu precisava fazer aquela obturação. Não tinha jeito. Por quê? Porque sem aquela obturação, eu ia continuar com a dor, entendeu? O medo acompanha a gente ao longo da nossa vida. O que é o medo? O medo é um estado emocional que surge em função de uma percepção de ameaça. Ou seja, a gente olha alguma coisa e a gente percebe que tem algo que ameaça a nossa segurança, a nossa vida, a nossa paz. Mas você percebeu a palavrinha aqui? Percepção? Percepção significa que nem sempre o que a gente percebe como perigo é realmente um perigo. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque muitas vezes, a gente pinta um cenário muito pior do que ele realmente é. É como ali, eu, com trauma de agulha, apaguei completamente. Eu apaguei. E com isso, eu não consegui fazer. Pelo menos eu não, né? Mas a dentista não conseguiu fazer a minha obturação. Como fazer para que o medo não paralise você? Quais são os principais medos que a gente tem quando a gente está num momento de transição de carreira? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Um papo franco, porque eu já comecei a contar aqui de mim. Tenho medo de agulha. Então, como é que a gente lida com o medo? Quais são os principais medos que podem surgir e que são completamente naturais durante uma transição de carreira? Primeira coisa, o medo é natural. O medo é uma coisa boa. O medo é uma coisa boa. Ele é necessário, porque é através do medo que a gente se planeja melhor, que a gente toma precauções. Então, o medo, ele se faz necessário. Só temos que ter cuidado de como lidar com esse medo, das consequências desse medo. Quais são, então, os principais medos que a gente tem quando a gente está fazendo uma transição? Que é completamente comum, tá, gente? Que é muito comum. Você está ali pensando em ir para a área de produtos digitais e fala assim, puxa, será que vai dar mesmo? Eu vejo tanto o Marcelo fazer isso. Eu vejo tanto o Marcelo Neves falar, mas e aí? Vai dar certo? E se eu não conseguir fazer o que precisa ser feito? E se eu não aguentar o rojão? Sem não, hein? Vamos lá? Vamos falar sobre os principais medos. Os sete principais medos que podem surgir. O primeiro é a medo da falta de dinheiro. É isso mesmo. Falta de dinheiro. Por quê? Porque você pensa assim, pô, peraí, eu estou fazendo uma transição e pode faltar dinheiro. E esse medo, ele pode ser muito maior quando a gente tem outras pessoas que dependem da gente. Exemplo, quando você tem uma família, quando você tem um companheiro, uma companheira, criança, aí você fala assim, caramba, se não der certo, será que eu vou conseguir manter os meus rendimentos? E aí, como é que eu faço? Esse medo é salutar. Esse medo, ele é, é um medo que a gente não pode botar debaixo do tapete, porque ele é realmente, ele mostra que você realmente está preocupado aí, você está preocupado com toda a razão, com toda a razão. Como é que a gente lida com esse tipo de medo? Quando a gente está fazendo uma transição de carreira, a gente tem que ter muito cuidado para não, por exemplo, de uma hora para outra, desligar um emprego e começar outro. Então, um passo mais seguro significa você já ir se preparando agora, enquanto você está no seu emprego corrente, você vai se preparando, você vai estudando, você vai começando a entrar numa comunidade profissionais de produtos digitais. Então, você vai ali, se preparando, enquanto você está no seu emprego. Depois de um tempo, aí sim você começa a pensar em desligar aqui o seu emprego atual, o seu trabalho atual, para ir para uma oportunidade. Então, você tem que ter realmente o cuidado para fazer essa transição. O medo de faltar dinheiro, sem dúvida alguma, faz com que você tome decisões com outras pessoas. Talvez você tenha que conversar com companheira, com companheiro, com filho, com filha. Olha, eu estou nessa jornada, é isso aqui que eu quero. Então, você vai precisar conversar com essas pessoas. E a cumplicidade dessas pessoas, ela vai ser fundamental, pessoal. Para quê? Para você, você, tendo essa cumplicidade delas, ir mais segura, ir mais seguro em frente. Porque quando você compartilha as pessoas, dentro da sua casa, vão te dar esse apoio.